Que saudade ou tempinho bom, os melota evoluidão Que nas antigas era prego na correia e rodava pião E me bate mó reflexão, brincava de polícia e ladrão A canela cinzenta, nariz em velho e a beira nos caminhão E jogava bolinha de gude, hoje joga as rodas pro ar O nome é meioteiro e por sorte, quem diz que eu não ia chegar? Todos os dias nessa vida pra uma melhora de vida e os menores em Itaí Mas o milhão me rebaixou, me levantou e eu nunca devistir E as bebê do Morumbi, aquela de um bairro nobre, que é os caras do morrão Os que tá obeso de malante, as bebê de Morumbi Aquela de um barro nobre, que é os caras do morrão Os que tá bebê de Morumbi, aquela de um bairro nobre, que é os caras do morrão Os que tá bebê de Morumbi, que é os caras do morrão Os caras que tá contando forte E o R.V. que tá forte E o R.V. que tá contando forte Os balote Infantizado, jogador caro Só gol de caixa, só lançamento avaliado em milhões Que saudade ou tempo e um bom Os menores tá evoluidão Que na antiga era prego na correia e rodava pião E me bate mó reflexão Brincava de polícia e ladrão A canela cinzenta, a nariz emelente e a beira nos caminhão E jogava bolinha de grude Hoje joga as rodas pro ar O nome é meateiro e por sorte Quem diz que eu não ia chegar Todos os dias nessa vida pra uma melhora de vida E os menores em Itaí Mas o milhão me rebaixou E me levantou E eu nunca devistir E as bebê do Morumbi Aquela de um bairro nobre, que é os caras do morrão Os que tá obeso de malante E as bebê do Morumbi Aquela de um bairro nobre, que é os caras do morrão Os caras que tá contando forte E as bebê do Morumbi Aquela de um bairro nobre, que é os caras do morrão É o IV que tá contando forte E as bebê de Morumbi Aquela de um bairro nobre, que é os caras do morrão Os caras que tá contando forte E o IV que tá contando forte Um balote, um balote